Olá meus amigos, galerinha aí do Vasco, torcedores do Vasco, sei que nós estamos sofrendo, eu falo nós porque eu também sou vascaíno, agora um dia o sujeito cansa, porque ali pra ganhar, viu, tá difícil. O que eu quero dizer pra vocês? Não adianta mudar de técnico, o Valentim era bom, botou agora o Valentão, né, que é o nosso amigo Lanchibur, sei lá, o homem já foi técnico das melhores, melhores times do mundo como o Flamengo, como também o Corinthians e outros times lá fora, acho que é Real Madrid, não sei lá. Ah, por que que é isso, gente, a diferença não tá, não é, viu, num técnico não, gente, ali a diferença tá nos pernas de pau, tem de tirar aqueles pernas de pau, deixar ali no máximo, deixar dois, deixa só o Marrone e o Pitbull, não sei lá o que que é. Gente, vou dizer pra vocês, gente, não adianta, gente, ali tem de contratar jogadores novos, tirar esses jogadores que já passou por vários times, viu, outros times, um pula de gai em gai, por que que é isso? Tem de tirar esses jogadores que já vai aposentar, viu, e contratar jogadores novos e sangue, sangue no olho pra ganhar, por que, gente, eu cansei realmente de ser torcedor do Vasco mais uma vez. Então eu quero pedir aí o presidente do Vasco aí, viu, não sei nem quem é, e eu nem quero saber que eu tô tão com raiva de tanto perder, eu passo na rua, só que fica me gritando, e fica não sei o que, fica com a senhora com a minha cara e bota a mão e fica assim. Série B, porra, Série B, oi, Série B, e aí, caiu, bota um caixão lá e bota a cruz do Vasco em cima, ah, porra, que que é isso, velho? Porra, eu tô nervoso com isso, velho, eu agora não vou torcer pra time nenhum mais, nem, nem, nem pro Bahia, nem pro Coimbra, nem pra ninguém, eu sou, sempre fui Vasco aí, ó aqui pra vocês verem, tá vendo, eu tô cansado, você quer um recado pra chegar aí no presidente do Vasco, porra, contrata mais jogadores, poxa, faz investimento, vai atrás de patrocinadores, porra, se quiser até eu doer 5 milhões, porra, viu, porra, que que é isso? Um beijo no coração de todos, valeu!